Esse vídeo não se responsabiliza por lembranças passadas, nem por nada que te faça sentir. Lembrando que quem chorar primeiro pede. Provavelmente o grande mal que assola as pessoas atualmente são problemas com o humor. Não temos em nossa era uma grande guerra ou uma peste que destrua um país. O material mais vendido na mídia são os de natureza romântica, seja em filmes, livros ou músicas. Isso é tão comum que é vendido no entretenimento há mais tempo do que você imagina. Onde já na era clássica já conhecia o mal que a paixão fez a Romeu e Julieta. Ou até mesmo ao jovem Werther e seus sofrimentos, que resultaram em um final não tão agradável. Acho que a primeira vez em que o assunto realmente me impactou foi há anos atrás. Na sessão da tarde. É, na sessão da tarde. Quando eu percebi que o Gabe e a Rosemary não iam ficar juntos. É, a BC do amor destruiu meu coração. Com o tempo e com as experiências passadas, comecei a aceitar mais o assunto. E entender um pouco melhor. E hoje é algo que realmente me chama a atenção. E mesmo depois de muito tempo desse passado, eu assisti ontem o ABC do amor. E eu continuo achando que seja uma das melhores representações de paixão que eu já vi. E falo isso com tranquilidade. Bom, esse é um vídeo um pouco diferente. Onde vamos falar um pouco sobre desilusões amorosas. E eu não poderia fazer esse vídeo sem trazer um especialista no assunto. O nome dele é Pedro Caires. Um dos meus melhores amigos e acho que não existe ninguém melhor nesse mundo pra falar sobre isso do que ele. Até porque ele já assistiu todos os filmes sobre o tempo. E aí pessoal, que é fã do canal Quebrando a Caixa, assim como eu. O meu nome é Pedro e eu fui convidado pra fazer esse vídeo porque é um tema que me interessa bastante. Além do que, as melhores conversas que eu tive com meus amigos foram no bar, quando nós tivemos as nossas grandes decepções. É isso aí. Da mesa do bar, direto pro Quebrando a Caixa. Bom, desilusões amorosas. Acho que a definição perfeita de desilusão é quando o Theodore descobre que a Samantha o amava. Mas ela também amava outras 600 pessoas além dele. Eu acredito que todos precisam e vão passar por algo assim um dia. Pois além de cada decepção nos acrescentar muita experiência, elas constroem muito do que somos. Não importa se você é um pré-adolescente que descobriu que aquele amor de escola que nem sabe o seu nome e colocou relacionamento sério no Facebook com outra pessoa, ou mesmo se já é mais velho e experiente e terminou um longo relacionamento por um grande erro de um dos lados. Todas essas desilusões machucam e não merecem ser julgadas. Então sim, fique à vontade pra ficar trancado no seu quarto ouvindo o Radiohead, ou se sua válvula de escape é comer e beber, tem todo o direito de mandar um pote de sorvete inteiro. Como preferir. Mas a ideia desse vídeo é buscar uma explicação por trás de tudo isso. e tentar enxergar de uma maneira diferente. E é por isso que eu vou usar o meu exemplo preferido. Esse agora sou eu. Eu tô apaixonado há duas semanas e meia. E é uma dor que eu não desejaria o pior dos meus inimigos. É, esse é um filme que parece de criança. Mas é tão pesado que traumatizou até o coitado do doutor principal. Porque claramente a gente percebe que até nos Jogos Vorazes, anos depois, ele ainda não sabe muito bem como lidar com essa história de paixão. Então vamos lá. Primeiro vamos entender um pouco melhor o que é paixão. De um ponto de vista científico, a paixão é considerada o primeiro estágio. De curta duração e alta intensidade. Essa que é uma das emoções mais interessantes da vida humana. Do ponto de vista do cérebro, ela se assemelha a uma espécie de demência temporária. Com características de estresse, obsessão e compulsão. Nós chamamos isso de paixão. É, eu sei. Às vezes a ciência machuca. Mas é a verdade. Quando estamos apaixonados, temos nossos sentidos distorcidos. E então, quando isso acontece, não somos de fato nós. E alguns estudos até defendem que não estamos de fato sóbrios quando estamos apaixonados. Já que ocorre uma inibição das estruturas cerebrais pré-frontais. E em resumo, isso é o mesmo que acontece quando ingeremos bebidas alcoólicas. Já que o álcool também inibe o pré-frontal. E quando isso acontece, é muito mais difícil frear nossos desejos e impulsos. E também dificulta enxergar as futuras consequências das nossas ações que tomamos. E é por isso que você bebe e muitas vezes faz coisas que se arrepende. Arruma uma briga, manda mensagem pra ex ou acaba ficando com uma pessoa de qualidade estética duvidosa. Bom, mas esse já é um assunto pra um outro vídeo com o Pedro. Espera. O que tá acontecendo? O que é isso? Meu Deus, que sensação é essa na boca do meu estômago? Mas isso acontece. É, acontece. Por mais pessimista que seja sua visão de amor, isso acontece. Isso com certeza aconteceu ou vai acontecer com você. Porque por mais ruins que foram suas experiências com o assunto, eu te garanto que em algum momento vai acontecer. Porque o apaixonado tem uma visão distorcida da realidade. Biologicamente você perde um pouco da racionalidade. E tudo parece perfeito. O apaixonado tem uma menor capacidade de frear seus desejos e impulsos. E enxergar as futuras consequências de suas escolhas. E é por isso que tomar certas decisões durante uma paixão seja uma má ideia. Já que em alguns casos você pode acabar arrependido com o nome da pessoa tatuado na nádega esquerda. E essas características de tomada de decisões prejudicadas são muito semelhantes a quadros de demência. Como eu pude dizer aquilo? Tá legal. Deixa pra lá. Fica frio. Tudo bem? É só a porta. E assim surgem alguns sentimentos, que a mídia sempre gosta muito de dramatizar. A insegurança, a ansiedade, a dúvida e assim por diante. Vai até lá. Vai. Vai. Desoi pra ela. Ela deve estar ocupada. Eu falo com ela outro dia. Mas então as coisas começam a acontecer. Meu primeiro encontro. Um grande gasto. Dois sorvetes bem caros, sim. E então acontece. É, acontece. E tudo parece perfeito. Realmente tudo é perfeito. Eu nunca me senti tão vivo. Eu saí com a Rosemary. O mundo é um lugar maravilhoso. Suas manhãs são felizes. O trânsito não te incomoda mais. Seu trabalho é ótimo. E a vida é de fato perfeita. Até que surge uma dificuldade. Um obstáculo no meio da perfeição. É só isso? Só um simples eu te ligo? Nenhum eu vou te ligar ou que tal eu te ligar? O que ela quis dizer com eu te ligo? E por alguns instantes você se imagina voltando a viver a sua vida sem essa relação. Você não tem recado. Mas nesse momento você só consegue pensar que sua vida antes disso era uma droga. O que eu tenho se não voltar na minha velha vidinha? Espera um minuto. Você era feliz. Ah, por favor. Minha vida era horrível. Eu só não sabia que era. Então tudo se resolve. Ela ligou. Ela ligou. Ela disse que ia ligar e manteve a palavra. Isso não é coisa da minha imaginação. Nosso amor é uma via de mão dupla. E você passa por cima daquilo e tudo faz ainda mais sentido. E você ganha ainda mais certeza. Todas aquelas músicas ridículas sobre o amor. E eu finalmente entendi. Mas o tempo passa. O tempo passa e algumas coisas vão acontecendo. Coisas que incomodam. Tem poucas coisas mais dolorosas do que ver a mulher que você ama agarrada com outro homem. Ou melhor, eu retiro o que disse. Até que tudo acaba. Quer saber? Eu te odeio. O quê? Eu te odeio. Por que você ainda se importa? Eu te odeio. E eu te odeio também. Eu te odeio mais. É. Você chora. E se torna novamente um frustrado quando o assunto é relacionamento. Olha pra eles. Ratos em suas gaiolas. Suas vidas destruídas pelo amor. Eu já tô cheio dele. Eu não sei se você tá entendendo por que eu gosto tanto desse filme. Essa é a história de todas as representações midiáticas de romance. Inclusive essa é a história de muitas pessoas que acham que essas representações do cinema arraso são regra pra realidade. Então ficam recriando esses padrões muitas e muitas vezes. De maneira quase inconsciente. E se tornam especialistas em relacionamentos frustrados e decepções amorosas. E é por isso que eu gosto tanto desse filme. Ele coloca crianças passando por dilemas que são vividos até hoje por muitos adolescentes e adultos. E são exatamente os mesmos dilemas. As mesmas inseguranças. Os mesmos medos. A mesma história. As pessoas estão tão presas a esses padrões. Que muitas vezes essa idealização de paixão e romance se torna a causa real para o fracasso dessas relações. Porque essas pessoas se esquecem de que a vida não é um filme. E o final não é feliz. Bom, não vou falar do final desse filme aqui. Até porque eu não quero acabar com a sua experiência. Se você não teve a mesma sorte que eu em pegar esse filme nessa cenotagem. Mas de qualquer forma, agora eu vou deixar vocês com a visão do especialista. Eu não sei por que fase você tá passando hoje enquanto você tá assistindo esse vídeo. Se você tá numa fase legal ou pode ser um momento difícil, vendo poucas saídas pra situação. Talvez hoje você só consiga ouvir suas músicas pra chorar no ônibus. Se for o primeiro caso, eu recomendo que você aproveite até a próxima desilusão. Aproveite bastante como se não houvesse um amanhã. Porque realmente é um momento que vale a pena. Mas se tiver mais difícil, pode parecer bastante clichê. Mas vai passar. Talvez a frase que você mais ouça hoje seja essa. Mas realmente passa. Eu, pessoalmente, tenho o maior exemplo disso com o Tom, de 500 dias com ela. Eu realmente gosto muito desse filme. Porque ele mostra o passo a passo completo de uma desilusão amorosa. Desde o começo bem animador até o doloroso final. Ele mostra também que em algumas vezes, nós sofremos por decisões tomadas por nós. Que acabamos esperando algo de pessoas que não tem nada pra nos dar. Além de todo o processo de superação. Onde cada dia vai ficando mais fácil se desvincular da pessoa. Por isso, tome muito cuidado com as suas expectativas. Porque quando você chega num ponto mais alto de uma montanha, não há mais nada a fazer. A não ser rolar montanha abaixo descontroladamente. Lá embaixo vai haver uma caçamba de entulho te esperando. O nome da caçamba é sua vida. Então viva a cada momento. E não construa algo que nunca existiu. Que havia existido somente nas suas expectativas. Realmente pra mim, foi uma grande honra poder participar desse canal que eu admiro tanto. E que eu acompanho desde o início. Um abraço pra você que acompanha os vídeos por aqui também. E fique à vontade, se quiser falar do assunto nos comentários. Deixe aqui a sua história. Eu sinceramente espero que esse vídeo possa ter ajudado alguém que passa por esses problemas atualmente. Mas caso ainda esteja doendo, eu fico à disposição pra te ouvir. Pra nós termos ótimas conversas de bar, como as que eu mesmo tive. Um abraço pra você e até a próxima. E é por isso que a paixão, do ponto de vista do cérebro, se assemelha a um estado hipermotivacional. De demência temporária com características de estresse, obsessão e compulsão. E mesmo assim nada. Nada tira a beleza da paixão. Independente de tudo isso acontecer por uma característica biológica de alterações químicas no seu cérebro. Isso não significa que ela deixa de ser algo bom. É claro, quando é correspondida. Porque quando não é, pode ser uma das maiores dores e angústias da vida. E existe uma última característica que define a paixão. E é importante ser dita. Ela é sempre passageira. Sempre temporário. Os estudos mostram que essas alterações no cérebro podem durar no máximo 12, 18, até 24 meses. E isso até pode parecer algo frio e até triste. Mas na verdade não. Na verdade, isso só mostra que a paixão é algo que realmente deve ser vivido. Como qualquer sentimento humano. Com um pouco mais de clareza, é claro. Mas de fato ser vivido. E experienciado. Cada momento. Cada detalhe. Afinal... E temos que lembrar também que a paixão é obrigatoriamente a primeira fase do amor. E talvez, e só talvez, ela não resulte em um fim trágico. E essa paixão pode realmente se tornar algo maior. O ponto é... Não tenha medo de viver. O sofrimento é inevitável. Então não tenha medo de viver. Até porque tudo que você passou, formou quem você é hoje. Então não tenha medo de sentir. E esteja disposto a aprender com cada situação. E assim eu posso te dar uma única certeza. Que no pior dos casos, você terá grandes histórias pra contar. Porque o sofrimento passa. As lágrimas secam. Mas as histórias... As histórias ficam. As histórias... As histórias... As histórias... As histórias... Obrigado.